Galera, de iniciar o nosso vídeo, mano, gostaria de pedir encarecidamente a todos vocês aí, galera, deixa o likezão, você que tá assistindo esse vídeo aí, deixa o like e comenta, o nosso vídeo tá muito embaixo, porque a galera desanimou, mas a gente tá aqui mantendo firme aqui a pregada, então a gente só pede o seu humilde like, tá? Deixa o like pra ajudar, se puder comentar também vai ajudar demais aqui o nosso canal e o nosso engajamento, tá? Deixa aquela moralzona aí, o balonzeiro ajuda o nosso canal aí, se tá crescendo ainda mais, tá? O jogo vai tá melhorando, então a gente tá aqui todos os dias, firme e forte, pra manter vocês muito bem informados, então ajuda dessa forminha aí. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e aquele abraço, mano, hoje. E galera, hoje trago pra vocês uma lista com 10 legendes aí que tem no game, que às vezes você nem sabia que existia, que tinha aqui no game, tá, mano? Muitos jogadores aí, digamos que a Konami não sabe aproveitar, na minha opinião, tá? Tem grandes nomes nessa lista que você nem se lembra, às vezes, e vai surpreender. Rapaziada, deixa o likezão de vocês, se inscreva no canal, comenta, mano. Você acha que a Konami também não sabe trabalhar com o material que tem aí? O EPUT 24 tá chegando e a Konami agora, ela poderia aí, sei lá, enfim, né? Criar um mercado, saber movimentar esses jogadores que tem no banco de dados aí, que às vezes você nem sabia, né? Às vezes fica aí coisa de seis meses sem aparecer no game de novo. Rapaziada, então comenta aí embaixo, hoje trago uma lista aí com 10 jogadores, tá? A rede social está passando aqui embaixo, fortalece pra dar aquela moral aí ao Barãozeira, tá? Estamos quase alcançando 100 mil inscritos, vamos lá, sem mais enrolação para esse vídeo. Batistuta! Pois é, mano, embora aí muitos de vocês aí possam falar, ah, mano, Batistuta tem a carta épica, tá? Mas, pô, você lembra quando foi essa box aí do Batistuta, né? Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, foi uma das primeiras boxes a vir para o E-Football 23, tá, mano? E nunca mais se ouve falar do Batistuta, né? Já teve a sua versão Icon, sua versão Legends, e o Batistuta é um jogador e porrenomeado da seleção da Argentina, entre outros clubes que ele passou aí, né? Inclusive a Roma. Mas a Konami, a princípio aí, ela meio que deixa o Batistuta, enfim, meio perdido dentro do game aqui. Às vezes tem pessoas que chegam hoje no game que nem sabem que o Batistuta está no game. Barry! Embora aí o Barry não seja um, sei lá, dos jogadores mais conhecidos no game, né, mano? Mas esse jogador aí, ele é um jogador bem lendário no Manchester City, tá, galera? Jogador aí com mais de 100 partidas no Manchester City e também mais de 50 partidas aí pela seleção inglesa, né? Provavelmente muitos de vocês nem sabiam desse Barry no game. Guy Venn! E assim como o Barry, temos o goleiro Guy Venn também do Manchester City, tá? Acho que até por isso que a Konami não consegue trazer muitas coisas relacionadas ao City, porque hoje, né, apenas hoje, dia 13 do 8 de 2023, temos apenas dois jogadores do Manchester City, né? Barry, que é da Inglaterra, e o irlandês aí, Guy Venn. Então fica um pouco mais difícil pra Konami trazer, mas também é um jogador aí esquecido. É... Talvez mesmo até mesmo pra galera, né? A galera não lembra muito do Guy Venn. Nakata. Embora o Nakata aí tem já três versões épicas, mano, assim como os jogadores que eu citei pra vocês aí, o Batistuta, entre outros, o Nakata também, ele é muito, digamos que, pouco aproveitado dentro da franquia, não é de agora, tá, mano? Nakata aí veio com essas duas versões, essas três versões aí já no banco de dados, né? Muitos delas já veio, e pela Roma, ainda pela Roma não tem aí uma versão épica do Nakata. Muito provavelmente nem teremos, né, caso essas cartas, ela já mude agora no próximo mês para um novo tipo de carta. Comenta aí embaixo se você já sabia aí do Nakata. Nakamura. Galera, vale lembrar aqui e ressaltar que temos duas Nakamuras, tá? Não é duas versões do Nakamura. Também tem duas versões do Nakamura, né? Temos dois Nakamuras diferentes, tá, mano? Esse Nakamura aí pelos Celtics e temos um outro Nakamura pela El Corrão Marítimos, pela seleção aí. São jogadores diferentes, tá, rapaziada? Um aí é o Susuki Nakamura e o outro é o Kengo Nakamura, como vocês podem ver, né? Um aí totalmente pelo Celtic e o outro pela seleção ali e pelos times ali do Japão. Se você já sabia desses dois jogadores era diferente, já deixa comentário aqui embaixo. Tá, e são jogadores também que não é jogadores lá grande e relevante, mas são os lendas por onde passou, né? Pelo Celtic, pela seleção japonesa, enfim, né? Não devemos discutir aqui a carreira e sim o aproveitamento desses jogadores dentro do game, tá? Se você sabia do Nakamura aí, dos dois Nakamura, comenta aí embaixo aí que a gente vai querer. Gostaria de saber de vocês a respeito também, tá? Salih Ramiadiski, beleza, mano? Nome bem complicado aí. Salih Ramiadiski chegou já no final do PES 21, se não estiver enganado, uma carta Iconi Moment, né? De lá pra cá ficou sumido. Poucas pessoas aí lembram do Salih Ramiadiski, tá, galera? Jogador lendário aí pelo Bahia de Munique. Essa versão épica dele já está no banco de dados, mas ainda não veio. Vale ressaltar, mais uma vez, que já estamos indo pro 24, né? Caso as cartas mudem ou algo do tipo, muitos jogadores nem terá sua versão épica, como já aconteceu com outros jogadores. Arxavin. Mano, ser sincero, você aí lembrava do Arxavin no game, rapaziada? Vocês aí, algum de vocês lembra do Arxavin? Não tô falando de questões de gameplay ou algo do tipo, né? Vale ressaltar que o Arxavin não é lá o melhor do melhor do game, tá? Mas o Arxavin, ele quase nunca é aproveitado nessas boxes do Arx, senão, entre outras boxes que a Konami traz, tá? É isso que eu digo pra vocês, né? A Konami, ela deveria fazer algo... Não tem a porcaria da lojinha, eu falo assim com vocês. Coloca esse cara aí na lojinha. Mostra pro público que você tem esse lenda. Mostra pro público que tem esse jogador. Mas, enfim, a Konami não sabe trabalhar com o que tem. Então, se você sabia do Arxavin, comentam aí embaixo. Raul. Outro jogador aí, mano, que, ó, vou falar pra vocês. Poucas pessoas sabem do Raul no game, tá? O Raul também, ele chegou no game logo no finalzinho do 21 ali. Também chegou até a ter uma carta icônica, se eu não me engano, tá? Se eu não estiver enganado, beleza? E de lá pra cá o jogo mudou, né? Veio o Raul apenas uma vez na sua versão big time e nunca mais vemos nada a respeito do Raul, né? Raul, jogador super lendário aí pelo Real Madrid. Mais uma vez, a Konami não sabendo aproveitar os seus jogadores. Tá muito difícil mesmo também de ouvir alguém usando o Raul, né? Na minha opinião, essas cartas são muito fracas. Konami não condiz com o que o jogador realmente foi na carreira. Giggs. Galera, o Giggs aí, depois de uma polêmica envolvida aí, família, enfim, né? Aqui não é um programa de fofoca. Se vocês querem saber de fofoca, é o Zé Coxinha Dias e o Oliveira Dias, que manja de tudo aí a respeito do mundo futebolístico, né? Vamos falar do Giggs. Se você sabia do Giggs que estava já no game, comenta aí embaixo, né? Mais um jogador que ficou sumido aí nessa franquia, tá? Vou ressaltar mais alguma coisa, tá, mano? Pode ser que a Konami, pode ser que a Konami esteja renegociando com esses jogadores, né? A princípio não vai sair nenhum jogador para o 24. Então, isso quer dizer que a Konami, ela só não sabe trabalhar com o material que tem mesmo, tá? Sou o Campbell, e esse para mim, chega a ser engraçado, né, mano? Esse para mim é o campeão dos campeões que, mano, não dá para acreditar. O melhor zagueiro do PES, é difícil ouvir isso, eu sei que é difícil ouvir isso, eu sei que é difícil, vocês vão ficar putos. Era o melhor zagueiro Icony Moment do PES para um jogador que ninguém mais conhece, mano. Sou o Campbell, ainda não vejo uma versão épica, ainda não tenho uma versão big time. A pergunta é, será que teremos o Sou o Campbell com essas versões, mano? Foi o Fultimo 24, tá batendo na porta, hein, galera? Como eu já disse, às vezes, ou quem sabe, a gente nem vai ter essas versões do Sou o Campbell. É uma pena a Konami não saber trabalhar com o material que tem. E aí, galera, gostaram do vídeo, mano? Você sabia desses jogadores aí, rapaziada? Comentam aí embaixo se você realmente sabia desses jogadores, tá, galera? Quero saber de todos vocês aí. Seja sincero com o Barãozeira. Sabia? Quantos desses você não sabia não, hein, rapaziada? Tamo junto, mano. Deixa o likezão se você curtiu o vídeo. Hoje ainda tem informações aí a respeito do nosso iFootball para o domingo e para a semana. Fique ligado para você não perder nada, né? Tamo junto e é nóis, mano. Fui, rapaziada! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.